Ele bateu aqui no peito, assim... Vambora, Dudu! Eu tô tirando o carro, hein? Pegou aqui e jogou. Olha, ele tá uma arara. Não queria ir. Tá, mas vai, vai. Vai sim, porque vocês prometeram. Fica muito feio você combinar um jantar e depois não aparecer. É, agora eu disse isso. A dona Diná gostava muito do pai de vocês. Deixa eu ver, você tá bem bonitinho. Lavou o cabelo e não penteou, né? Como sempre. Ó, se comporta, seja um menino educado. Come direitinho, tá? Tá. Manda, Dudu, senão eu não vou mais, hein? Bora. Tchau. Tchau. Lembranças pra dona Diná. Tá, tchau, gente. Você tá namorando, Tato? É, o Tato tá namorando com a Bia. É, vocês ainda tão juntos, é? Pensei que se eu fosse o namorico de férias. Tá durando, hein? Teu pai foi um grande homem, né? Você deve se orgulhar muito dele. A gente tem temperamentos diferentes. O Otávio era um homem muito especial. Ele era o melhor homem do mundo. Depende de como se vê. Excesso de bondade pra mim não é qualidade, é defeito. Essa é a minha opinião. Isso é um absurdo. A generosidade do meu pai trouxe muito prejuízo pro nosso patrimônio. Ele não tinha esse direito. Mas que loucura é isso que você tá falando, Tato? O teu pai jamais faria qualquer coisa pra prejudicar vocês. Será? Amanhã, quando abrirem o testamento, a gente vai tomar conhecimento do festival de absurdos que ele fez. Tato, você não vai falar mal do teu pai na minha frente. Então? Com licença. Boa noite. Queria, Tato? E eu? Eu? Vou embora. Nem terminou. Mas a senhora vai terminar. Olha, a gente vai ter que ter muita paciência com o Tato. Muita mesmo. Porque tem pessoas que reagem de uma maneira muito estranha ao sofrimento. Tem pessoas que perdem a coragem de viver. Tem pessoas que ficam mais compreensivas. E tem outras que ficam revoltadas, como é o caso do teu irmão. Eu não acho que o meu irmão tá sofrendo. Mas ele tá. Antes do teu pai morrer, ele era um doce de menino. Olha, pra mim ele tá sendo um grosso, viu? Onde é que você se viu falar do pai desse jeito? Mamãe. A gente tem que ter paciência com ele, viu, Tutu? Porque eu acho que ele tá sofrendo muito. Agora termina de comer. Vai, tá. Ué, Tato, vem cedo? O que aconteceu? Tassei, vim antes. Mas por quê? Você não gostou? A Diná continua a mesma grossa. Ela adora uma provocação, né? A dona Diná? É, com meu pai ela se fazia de valentona, gritava, falava alto. Mas comigo é diferente, viu? Comigo ela vai se ferrar. Eu não sou meu pai, não. Calma, Tato. O que que aconteceu? Cadê o Dudu? Ficou lá. E olha aqui, ó. Fica sabendo que naquela casa eu não ponho mais os pés, tá? Você não quer experimentar nem um pouquinho do pudim de leite? Não, obrigado. Fica chateado, não, Dudu. Você não quer ver um vídeo, uma coisa assim? Não, licença. Eu já tô indo. Imagina, eu vou te levar. Precisa, não, Dudu? Claro que precisa. Depois que a parte terminar, e a mamãe terminar também, todos nós vamos dar uma volta de carro pra levar o Dudu em casa. Hum, opa. Esmeta um pouquinho. É, mesmo. Saibam-os aqui presentes que, aos 30 dias do mês de maio de 1994, nessa cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, por instrumento particular, devidamente registrado perante mim, Rogério Lívio Marques, tabelião do vigésimo primeiro ofício de notas, segundo o meu parecer e das testemunhas, me foi dito, usando em todas as suas declarações, o idioma nacional que, de sua livre e espontânea vontade, sem qualquer indução ou coação, resolveu fazer este seu testamento, revogatório de qualquer outro anterior, declarando o seguinte. Primeiro, deixo 15% do meu patrimônio líquido a ser distribuído igualmente pelas seguintes instituições de caridade. Aconchego, Casa da Sopa e Lar André Luiz. Segundo, deixo a tutela de meu filho menor, Eduardo Jordão, a meu amigo Alberto Rezende.